Eu sei que ainda tá um alenque com o pipito do Candace Mas aquilo só foi um estrondo no portão Agora vamos abrir o 22 com a chave mestra Mungusedo, 22, Ondo Banga Mivo Let's go, Mr. Yeba Quando os políticos forem justos o seu será castanho Quem espera é grávida, que dá mole ranho Pé na estrada, mão na massa, a hora é hoje Votar em massa para envergonhar o arroz Miúdas ignorantes com perucas emprestadas Bradas arrogantes, mas com a carteira furada Casadas com amantes, feiticeiras incubadas Cornos confiantes, relação da fantocheada A fome relativa, hum, esquece A seca no cunene, hum, esquece A porrada do IVA, hum, esquece O caso Lusate, mano, esquece Presidente, viaja, viaja, voa tipo pássaro Juventude deposita fé na oposição de plástico E os anos passam, passam e nada muda Tá comprovado, precisas da tua ajuda Sociedade preguiçosa, geração ociosa Quando chega a sexta festa é mais gás do que a gasosa Mãos à obra, vaidade de lado Não confia no WhatsApp, espera nada do Estado Trabalhando somo pontos, que nem os cardeais E é bem pontuguda, tipo letras garrafais Minhas pensas eu coleto, não recebo de pastores Infratores, impostores Vendem prosperidade misturada com horrores Yeah, 22 seu caralho Espero que tenhas vindo com moral e trabalho Porque eu tô na via, no rangeu, no ferrovia E eu e selen todo dia, pepa nossa terapia Tô aqui com telepatia, no biolo tipo as fias Mano e neva sleep, então ficamos de vicia Mano e neva sleep, então ficamos de vicia Cadê, cadê a fé que faz mover as montanhas do ouro por cima de nós Cadê, cadê a força de um povo que sempre eu tô com a força na voz Se o nosso amanhã é pra viver hoje Tá pensado a executar É que a vida tem vida própria Banzé leva, se está e já está Trabalhando com tempo tipo Cásio Com vida, mas single Apesar dos casos, versos com nutrientes de magnésio Ainda tô nervoso com Damásio Porque eu posso, eu creio Ação sem paleio No struggle, sem freio Sem férias e recreio Sentimento tipo período, às vezes atrasa Solteiro e da rua, porque quem casa, quem casa Pinto na xota, na madrunga e se enxota Não fica preso, bala mata, menos que xopota Mudo tópico, vamos pro vosso óbito Desimarei todinhos e do modo mais insólitações Incêndios, guerras econômicas Fome, seca, a vida é tão estrambótica Entro de mansinho tipo engravidei fora Mil e uma gajas e a mamãe sem nora Cenora, olhos é pequeno Vai matar todinhos com o seu caveneno Manchas de sangue, manchete na mídia É um caos tipo trânsito na Índia Yeah, fiz do raço o meu refém Paranoias que desafiam a audácia do se bem Criei meu dicionário, arranhei o mandatário Esperando o parlamento pro meu business ervanário Até o Covid tem variante E você então, sai da zona de conforto, irmão O mais consistente, Mr. Yeba, não é comum É o cuspo de 1 a 31 Sou a merda, me chamem Pum Pum Os mato um por um, tipo Pum Pum Tua sócia me morre e dá o atum Vai acontecer, nós vamos crescer Colhões a tremer porque vai acontecer Acendo a bula numa fogueira mais santa que a tua dama Morro do chão e ponho mais alma O ego não me segura, sou agarrado no dinheiro Luês, Teresa, Chiesa, Júnior, meus herdeiros Sem qualquer ordem cronológica D.A.C. morrem todos de forma horrorcórica Cuspo bisturins disfarçado de prosa Acendo a planta e olho pro mar A vida é um mar de rosas Red neutralizador O mais inovador Cuspindo terror que nem o desfibrilhador Sou pai dos meus rebentos Minha vida é um catambor Eu ponho o som, ritmo e melodia Do um tambor Eba GPS Fumo no ar Ah, we in this bitch Bem-vindo, seu filho da puta Bem-vindo, 2022 Bem-vindo, caralho Porra D.A.C., desliga essa merda I'm done Eu fico por aqui Papaputa que pariu Foda-se Ai, porra Tô nem aí Desliga essa merda, D.A.C., 2022 Seu caralho Muda esse paradigma D.A.C., desliga Tô fora, la iglanca, porra